Domingo é dia de tomar banho. Lavar roupa, tomar banho. Todo mundo aproveita. Eita! Nossa, que me atropela aqui. Calcutá, Domingo. Dezessete de novembro. Esse caminho aqui eu já conheço. Estou saindo da casa da Maria Tereza. Vou visitar mais uma vez. E agora estou indo em direção ao centro da cidade. Esse caminho eu já fiz mais de uma vez, então não vou me perder.